Cê é o barão, cê é o barão Dani Luba ao lado, é o baia, mané E batidão estroda, estroda E você e sua amiguinha Calma aí menina, tu não vai sentar sozinha E quando uma tá sentando a outra, espera, veja o lado Você só tem que sentar e deixa que o resto eu faço Dá o panta, panta, dale Sentadinha, sentadinha Primeiro quem senta é tu, depois quem senta é tua amiguinha Sentadinha, sentadinha Primeiro quem senta é tu, depois quem senta é tua amiguinha Sentadinha, sentadinha Primeiro quem senta é tu, depois quem senta é tua amiguinha Então sentadinha, sentadinha Primeiro quem senta é tu, depois quem senta é tua amiguinha Exclusivo Luiz Henrique Divulgações Eu, você e sua amiguinha Calma aí menina, tu não vai sentar sozinha Enquanto uma tá sentando a outra, espera a vez do lado Você só tem que sentar e deixa que o resto eu faço Dá o pata, pata, vale Sentadinha, sentadinha Primeiro quem senta é tu, depois quem senta é tua amiguinha Sentadinha, sentadinha Primeiro quem senta é tu, depois quem senta é tua amiguinha Sentadinha, sentadinha Primeiro quem senta é tu, depois quem senta é tua amiguinha Então sentadinha, sentadinha Primeiro quem senta é tu, depois quem senta é tua amiguinha Cê é o barão, cê é o barão Repertório novo, eu vou te dar uma estrada Mais uma, rapaz Cê tá novinha, quica malvada Rebolando a aba, dando bumbum dada Cê tá novinha, quica malvada Bumbum, bum, 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 dada Toma, vai Toma, vai Novinha, trairada, tá muita buzada Sentando e descendo no chão, ela vai Cai, 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 cai Cê é o barão e o batidão No aquecimento, dança pro tranco Aqui que rebola, vai na dança Balam, balança, buzão, fã, quica e rebola Vai na dança, balam, balança Joga pro tranco e não se agana Empina pro tranco e toma Toma, toma Empina pro tranco e toma Toma Empina pro tranco e toma Toma, toma Empina pro tranco e toma Toma, toma Empina pro tranco e toma Toma, 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 toma Toma, toma Tá danadinha, tremendo a bundinha Jogando por cima, rebola a menina Entrando no clima Pede na linha Faz amiguinha, pagando marquinha Assim fica bom Assim tá demais Jogando a bundinha pra frente e pra trás Novinha tarada Muita buzada Sentando e descendo No chão, ela vai Luiz Henrique Divulgações Esse sim é moral Batida no aquecimento das potran Das potran Das potran Cê tá novinha Quica malvada Rebolando a água Dando bumbum Dada Cê tá novinha Quica malvada Bumbum 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 Dada Toma Vai Vai Toma Novinha tarada Tá muita buzada Sentando e descendo No chão, ela vai Cai, 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 cai Cê é o barão E o batida No aquecimento das potran Cê que rebola Vai na dança Balam, balança Busando Cê que rebola Vai na dança Balam, balança Joga por tran Que não se agana Empina por tran Que toma 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 Empina por tran Que toma Toma Empina por tran Que toma 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 Empina por tran Que toma 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 Empina por tran Que toma 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 Tá danadinha Tremendo a bundinha Jogando por cima Rebola menina Entrando no clima Pede na linha Faz amiguinha Pagando marquinha Assim fica bom Assim tá demais Jogando a bundinha Pra frente Pra trás Novinha tarada É muita buzada Sentando e descendo No chão Ela vai Exclusivo Luiz Henrique Divulgações Cê é o barão E o batidão No aquecimento Das potran Das potran Das potran Repertório novo Cê é o barão Cê é o barão Batidão estronda Vai Vai Sabado Com as amigas Na praia De Jacumã Chama as primas As colega Também chama As irmã E hoje vai rolar Eu tô embrasadão E na beira da praia Liguei o paredão Aumentei o volume Botei o CD Do barão E sopradão Clima E menina Porão No chão Ela bota a mão Bota a mão No joelho E vai no chão Ela bota a mão Bota a mão No joelho E vai no chão Ela bota a mão Bota a mão No joelho E vai no chão Ela bota a mão Bota a mão No joelho E vai no chão Vai Vai Bate Da um estronda Oh Estronda Exclusivo Luiz Henrique Divulgações Sabado Com as amigas Na praia De Jacumã Chama as primas As colega Também chama As irmã E hoje vai rolar Eu tô embrasadão E na beira da praia Liguei o paredão Aumentei o volume Botei o cd do barão E só pra dar o clima As menina furão No chão Ela bota a mão Bota a mão No joelho E vai no chão Ela bota a mão Bota a mão No joelho E vai no chão Ela bota a mão Bota a mão No joelho E vai no chão Ela bota a mão Bota a mão No joelho E vai no chão Cê é o barão Cê é o barão Vem, vem comigo, vem Vem com o Elvin, vem Pode ter certeza que já sabe, né? Vai, vai Chegou pagando de santa Só que não me engano Depois da terceira dose A piranha se revelou Eu vi você sentando Eu vi você rebolando Eu vi você sarrando Quicando, quicando Eu vi você sentando Eu vi você rebolando Eu vi você sarrando Quicando, quicando Agora é eu e tu Tu e eu não tem pedido Agora é eu e tu Tu e eu não tem pedido Pra deixar de ser malvado A cor vai pegar de castigo É! Mais ou menos Vai, vai, vai Todo mundo já sabe, né? Vai te dar um estronda de novo Vai, vai Vem comigo, vem Exclusivo Luiz Henrique Divulgações Parãozinho Chegou pagando de santa Só que não me engano Depois da terceira dose A piranha se revelou Eu vi você sentando Eu vi você rebolando Eu vi você sarrando Quicando, quicando Eu vi você sentando Eu vi você rebolando Eu vi você sarrando Quicando, quicando Agora é eu e tu Tu e eu não tem pedido Agora é eu e tu Tu e eu não tem pedido Pra deixar de ser malvado A turma vai ficar de castigo É! Mais ou menos My O Itanada, 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 o Itan Cê é um barão, cê é um barão Repertório novo, pra palidão 2018 Vai, vou Na batida, é o batidão de trono E pra não vir aqui do baile, eu tô lançando aquecimento Pra não vir aqui do baile, eu tô trazendo aquecimento Agacha, agacha, vai, agacha, agachamento 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 Pro clima ficar gostoso, você senta no talento Pro clima ficar gostoso, você senta no talento Senta, 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 senta no movimento Luiz Henrique Divulgações, esse sim é moral E pra novinha aqui do baile, eu tô lançando aquecimento Pra novinha aqui do baile, eu tô trazendo aquecimento Agacha, agacha, vai, agacha, agachamento 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 Pro clima ficar gostoso, você senta no talento Pro clima ficar gostoso, você senta no talento Senta, 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 senta no movimento Cê é o barão, cê é o barão LGW, essa estourou e vai Vai O bonde tá aí Hoje vai arrebentar com ela Olha o barão aí Hoje vai arrebentar com ela É que ela flexiona a tcheca Ela cai por cima toda a ganhada Ela cai de perna aberta Ela cai por cima toda a ganhada Ela gosta da brabeza É que ela flexiona a tcheca Flexiona a tcheca Ela flexiona a tcheca Flexiona a tcheca Ela flexiona a tcheca Flexiona a tcheca É que ela flexiona a tcheca Vai Ela batiga O batidão estrona Luiz Henrique, divulgações Esse sim é moral O B1 tá aí, hoje vai arrebentar com ela Olha o B2 aí, hoje vai arrebentar com ela Que ela flexiona a tcheca Flexiona a tcheca, ela flexiona a tcheca Ela cai por cima toda arganhada Ela cai de perna aberta, ela cai por cima toda arganhada Ela gosta da brabeza, que ela flexiona a tcheca Flexiona a tcheca, ela flexiona a tcheca Flexiona a tcheca, ela flexiona a tcheca Flexiona a tcheca, é que ela flexiona a tcheca Vai! Ela batida, o bate da mistronda Cê é o barão, cê é o barão Vai! Repertório novo Eu vou te dar um estronda Assim ó Eu vou, você vai sentar por cima E o barão vai te pegar Eu tô pediu agora, toma, não adianta tu voltar Menina, agora você vai sentar Eu dou tapinha na potranca com o bumbum Ela balança, barão chama de malandra Ela vai se apaixonar Eu dou tapinha na potranca com o bumbum Ela balança, estrona chama de malandra Ela vai se apaixonar Ela vai Senta mulher Agora vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar Luiz Henrique, divulgações Esse sim Eu dou tapinha na potranca com o bumbum Ela balança, estrona chama de malandra Ela vai se apaixonar Ela vai se apaixonar Eu dou tapinha na potranca com o bumbum Ela balança, estrona chama de malandra Ela vai Ela vai se apaixonar Ela vai se apaixonar Senta mulher Agora vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar Esse é o barão, esse é o barão É pra tocar nos faredão Batida no esploda Vai malandra Eu tá louca, tô brincando com o bumbum Vai malandra Eu tá louca, tô brincando com o bumbum Tá pedindo Se prepara, vou dançar, presta atenção Você aguenta Se eu te olhar, descer o cara até o chão Desce, rebola, gostoso, empina, me olhando, te pego de jeito Se eu começar embrasando contigo, é taca, 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 taca Vai Eu não vou mais parar Você vai aguentar Eu não vou mais parar Você vai aguentar Não vai malandra Eu tá louca, tô brincando com o bumbum Vai malandra Eu tá louca, tô brincando com o bumbum Tô 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 Vai malandra Eu tá louca, tô brincando com o bumbum Tô 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 Vai malandra Eu tá louca, tô brincando com o bumbum Tô 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 E cê aguenta, cê te olhar, descer, cara até o chão Desce, rebola, gostoso, empina, me olhando, te pego de jeito Se eu começar embrasando contigo, é taca, 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 taca Desce, rebola, gostoso, empina, me olhando, te pego de jeito Se eu começar embrasando contigo, é taca, 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 vai Eu não vou mais parar, cê vai, aguenta Eu não vou mais parar, cê vai, aguenta Não vai, não vai, malandra, que tá louca, tô brincando com o bombom Vai, malandra, que tá louca, tô brincando com o bombom Cê é o barão, cê é o barão Sabe aquela mina, cachorra, piranha, sapeca? Então, 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 pode trazer ela Que o barão dá o trato, põe no pelo e bota nela, então cancela As moça de família acerta que minha meta na favela é só pegar mina A perversa é que o suar A destra do de cadela é que o suar A destra do de cadela Sabe aquela mina, cachorra, piranha, sapeca? Então, 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 pode trazer ela É que o barão dá o trato, põe no pelo e bota nela, então cancela As moça de família acerta que minha meta na favela é só pegar mina A perversa é que o suar A destra do de cadela é que o suar A destra do de cadela Noi pega, bota na cheque Depois solta na banguela Noi pega, bota na cheque Depois solta na banguela Noi pega, bota na cheque Depois solta na banguela Noi pega, bota na cheque Depois solta na É que o suar A destra do de cadela É que o suar A destra do de cadela Noi pega, bota na cheque Vai! Noi pega, bota na check, depois solta na banguela Noi pega, bota na check, depois solta na banguela Noi pega, bota na check, depois solta, vai Cê é o barão, cê é o barão Rebatida ou estronda, mais uma vai Hoje eu vou chegar, chegando melhor e se preparando Fala pro dono do bar, pra ele não se atrasar Som de buzina, carro com cortina Certeza que hoje tem, ninguém é de ninguém O mundo gira, depois da tequila Para o som do cara, é que hoje eu vou mandar descer Eu já tô vendo, vai na novinha descendo Eu já tô vendo, vai na novinha descendo Vai descendo, vai descendo, vai Vai na novinha descendo, vai descendo, vai Eu já tô vendo Vai na novinha descendo, vai descendo, vai descendo Vai na novinha descendo, vai descendo, vai descendo Vai, vai, vai Hoje eu vou chegar, chegando melhor e se preparando Fala pro dono do bar, pra ele não se atrasar Som de buzina, carro com cortina Certeza que hoje tem, ninguém é de ninguém O mundo gira, depois da tequila Para o som do cara, é que hoje eu vou mandar descer Eu já tô vendo, vai na novinha descendo Eu já tô vendo, vai na novinha descendo Vai descendo, vai descendo, mãe Bala novia descendo, vai descendo, vai descendo Vai, vai, vai Cê é o barão, cê é o barão Vai tocar nos paredão, paredão Começou novo duelo, o barãozinho que tá mandando Começou novo duelo, o batidão que tá mandando Morena jogando, lourinha jogando, vai Parabéns novinha, tu ganha o troféu do ano Morena jogando, lourinha jogando, vai Parabéns novinha, tu ganha o trofeu do ano Morena jogando, lourinha jogando Parabéns novinha, tu ganha o trofeu do ano Parabéns novinha, tu ganha o trofeu do ano Dom, 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 dom Pra mim você é a número um Tom, 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 tom Pra mim você é a número um Tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum Batidão falou que tu é número um Só olhou esse aí, Batidão Assim mesmo, assim mesmo, vai Luiz Henrique Divulgações Esse sim é moral Começou novo duelo, o barãozinho que tá mandando Começou novo duelo, o batidão que tá mandando Morena jogando, loirinha jogando Vai, parabéns novinha, tu ganha o troféu do ano Morena jogando, loirinha jogando Vai, parabéns novinha, tu ganha o troféu do ano Morena jogando, loirinha jogando Vai, parabéns novinha, tu ganha o troféu do ano Parabéns novinha, tu ganha o troféu do ano Parabéns novinha, tu ganha o troféu do ano Tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum Pra mim você é a número um Tom, 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 pra mim você é a número um Tom, 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 batida um falou que tu é a número um Tom, 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 tom Olho azul piscina, a preta domina, todas de biquinê, é bom Sei lá, posso me arrepender e me equivocar, equivocar Melhor meter um adestado porque eu vou precisar Só cachaça, tequila e esse som É várias pedidas que nós sempre encontra Se perde junto, o dom Olho azul piscina, a preta domina, todas de biquinê, é bom Vou chamar agora meu parceiro Japinha pra cantar e sai comigo Vai! Aê varão, vamos meter o louco, vamos meter o louco Luiz Henrique Divulgações, esse sim é moral Se amanhã o sol nascer, vou ter que tá lá, ter que tá lá Mandar o patrão e se fuder direto pro RH Pro RH Só cachaça, tequila e esse som Uou, uou, uou Tem várias pedidas que nós sempre encontra E se perde junto, o dom Olho azul piscina, a preta domina, todas de biquinê, é bom Sei lá, posso me arrepender e me equivocar Sei lá, posso me arrepender e me equivocar Melhor meter um adestado porque eu vou precisar Só cachaça, tequila e esse som É várias pedidas que nós sempre encontra E se perde junto, o dom Olho azul piscina, a preta domina, todas de biquinê, é bom É bom É bom Cê é o barão, cê é o barão É batidão estronda Vai, senhor, vai Entrei na rua dela com meu carro rebaixado No som do porta-mala tocando porró pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi cair pra farra Três garrafas de vinho, ficou mal intencionada Falou que ia no banheiro e do nada sumiu Quando fui procurar com outro cara ela fugiu Tá oxeda Tô nem vendo Pode crer Você merece um prêmio Tá roxeda Tô nem vendo Pode crer Você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo De um coração que é vagabundo 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 De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo 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 Mais uma dele né Luiz Henrique Divulgações Esse sim é moral Vagabundo 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 Queria tanto que você me olhasse diferente Que ao invés de ouvir você passar de ser a gente Queria colocar no face um relacionamento sério E mostrar pra todo mundo quanto que eu te quero Por favor me desculpa, mas eu não consigo Te vejo em outra forma que não seja como amigo Confidence alguém com quem pode contar As horas boas e ruins sempre vai estar lá Às vezes tão triste eu fico por não sentir a mesma coisa contigo Quero ser bem mais que uma amiga assim Me deram a chance de fosse sentir E nunca sentiu antes Então peço uma chance pra provar Que meu amor é um diamante Que guardei a sete chaves pra te dar Emício Barão E a favorita Luiz Henrique, divulgações Por favor me desculpa, mas eu não consigo Te ver de outra forma que não seja como amigo Confidence alguém com quem pode contar Nas horas boas e ruins sempre vai estar lá Às vezes tão triste eu fico por não sentir a mesma coisa por ti Quero ser bem mais que uma amiga assim Me deram a chance de fosse sentir E nunca sentiu antes Só peço uma chance pra provar Que meu amor é um diamante Que guardei a sete chaves pra te dar E nunca sentiu antes Luiz Henrique, divulgações Esse sim é moral Meu amor é um diamante Que guardei a sete chaves pra te dar 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 Que guardei a sete chaves pra te dar